Música O Bosh no gol Bernardo, bateu, o Bosh chegou Gol do Sul Brasil Começa o Sul Brasil Organizando, vem circulando Ele sendo bem o Sul Brasil, o capitão Bosh, grande bola, é pro Willis Música 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 Tocando uma bola pro Bosh, muito bom jogador esse volante, camisa 5 da equipe do Sul Brasil, o Bosh Música 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 Abertura pro Tite lá pelo lado direito Música 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 Oliveira tentou na frente Chega fazendo o corte ali, o volante Bosh Domina fica com ela lá pelo lado direito Música 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 No meio ele toca a bola para o Bosch. Abriu na esquerda para o Capitão Rian. Abriu na esquerda para o Bosch. 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 Abriu na esquerda. Abriu na esquerda para o Bosch. 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 Obrigado.